Nesse caso específico do pedido de prisão da Câmara, é um abuso ainda maior, não é só o cerceamento do direito de fazer piadas. O Danilo, na verdade, manifestou, exprimiu de maneira hiperbólica uma indignação. Ele falou da vontade de socar esses caras porque eles estão aprovando uma lei da impunidade para proteger, para blindar os crimes que eles próprios cometem. Todos nós ficamos indignados com isso e ele exprimiu de maneira exagerada, metafórica. Ele estava a mil quilômetros de distância. Agora a Câmara quer que ele fique a um quilômetro de distância, pelo menos daquele recinto sagrado. Eu imagino que o Danilo prefira ficar a mil quilômetros, talvez a 10 mil quilômetros da Câmara. Pois é. Mas a questão central aqui é que a Câmara cometeu um abuso autoritário que é absolutamente inaceitável. Se há uma culpa aqui e uma culpa que tem de ser reprimida, é essa ilegalidade, essa tentativa de calar a boca de um cidadão que tem o direito de falar o que quiser. Ele não pregou violência porque isso é uma coisa muito diferente da que fez o Danilo com o Twitter. Querem eliminar a conta dele do Twitter. É tudo tão inconcebível. A gente está num estado de inversão tão absoluto em que um juiz vira bandido, como no caso do Sérgio Moro, e o bandido vira juiz, que o Danilo se enquadra exatamente nisso aí. É uma coisa absolutamente inaceitável. E eu acho que a gente tem que espernear. Eu esperneio junto com você, Danilo. Muito obrigado. Agora, eu acho que a maior ironia desse pedido de prisão autoritário da Câmara é que eu critiquei eles porque eles estavam pedindo imunidade para eles. Eles pedem imunidade para eles e para um cidadão que se manifesta no Twitter, eles pedem prisão. Então, veja só, são as pessoas que querem ficar imunes que estão pedindo prisão para o cidadão. Danilo, você não acha que a classe política brasileira, ao longo do espectro, ela tem que ir para um campo de trabalhos forçados, um campo de trabalho, um negócio midiático, forçados a assistir, digamos, televisão o dia inteiro nos Estados Unidos, os programas de humor, os talk shows, para saber que um humorista fale o que quiser. Aqui tem primeira emenda, precisa ter uma primeira emenda no Brasil. O Brasil é muito atrasado nesse sentido, você não acha? Ó, Caio, você sabe que esse pedido de prisão que o Maynard falou foi a respeito daquela minha tweetada, do meu comentário a respeito do que eles estavam pedindo imunidade para eles. Mas o reforço do meu pedido de punição que a Câmara mandou semana passada foi a respeito de uma outra tweetada minha que eu estava pedindo no Twitter, fiz uma brincadeira dizendo que se eu fosse presidente eu ia fazer a imunidade cidadã, que nada mais é do que a primeira emenda americana que você acabou de citar. Então, os caras me representaram novamente pedindo punição para mim, entre as punições que eles pedem de prisão municipal, eles hoje, primeiro eles pediram minha prisão, hoje eles estão pedindo que eu não saia mais da minha comarca, ou seja, que eu tenha uma prisão municipal, estão pedindo que eu saia das redes sociais e estão pedindo também só para me agradar, que eu não me aproxime mais do Congresso. Essa parte foi para me agradar, porque eles acham que pegaram pesado. Mas de resto, é isso que eles estão pedindo. Porque eu pedi no Twitter semana passada a primeira emenda americana, que é o que eu digo. Se o político tem imunidade para falar o que quer, o cidadão deveria ter imunidade para falar o que quer a respeito do político também. A gente sustenta eles, não?